Vamos dar de assunto, agora são 7 horas e 2 minutos. Olha só, não só pela lei que existe e que determina a inclusão de pessoas com deficiência no quadro de funcionários das empresas, mas também por uma consciência cada vez maior e mais presente no mundo corporativo. São pessoas em busca de mais independência e dispostas a contribuir com a rotina das empresas, um trabalho feito de superações que desafia as limitações dia após dia. O Juliano trabalha há 7 anos no Ambulatório Médico de Especialidades de São José dos Campos, sempre bem humorado, está acostumado a receber diversos elogios, já querida diretamente com o público, mas a realidade de hoje nem sempre foi assim. Ele tem uma deficiência e já teve dificuldades em encontrar vaga no mercado de trabalho. A aceitação de PCD há anos atrás era difícil, hoje em dia está bem mais acessível. Nesse ano, pela primeira vez, o AME tem um processo seletivo específico para profissionais PCD. Esse é o nosso primeiro edital exclusivo para pessoas com deficiência, né? Aí a gente já colocou 19 cargos à disposição, que são praticamente todos os cargos que a gente tem aqui na unidade. São cargos assistenciais e administrativos, nível médio e superior, visando mesmo essa inclusão social. O Moisés, que também foi contratado como PCD devido à deficiência auditiva, aprova o trabalho de inclusão profissional realizado na unidade. A forma de incluir as pessoas deficientes no mercado de trabalho, a gente sabe que é uma concorrência injusta, mas um pouco complicada, porque vai demandar equipamentos melhores, vai demandar uma atenção maior, vai demandar, muitas vezes, até uma estrutura maior na unidade para receber essas pessoas que têm a deficiência, dependendo do qual o grau e o tipo de deficiência que elas têm. Além do AME, várias outras empresas também oferecem diversas oportunidades para trabalhadores com deficiência. Só que no pátio de São José dos Campos, o posto de atendimento ao trabalhador, são mais de 50 oportunidades. As empresas estão mais conscientes da importância de ter os PCDs nos seus quadros, têm a determinação legal de quantidade de vagas para as empresas acima de 100 funcionários, então existe uma tendência de uma maior inclusão do PCD no mercado de trabalho. É um profissional muito resiliente, tem muita sabedoria, sabe lidar com as dificuldades do dia a dia, e isso acaba refletindo na qualidade do trabalho nas empresas. Além das vagas, o pátio de São José dos Campos oferece capacitação para quem quer uma oportunidade. Aquele que está qualificado, e você acabou de fazer um curso, por exemplo, até no processo seletivo já participa de forma mais confiante. Nós temos o programa Qualifica, que neste momento tem mais de 2 mil vagas em cursos gratuitos, também no site da Prefeitura, inscrições pela Central 156 ou pelo site da Prefeitura Programa Qualifica.